Menina faz gostos e não dá pra disfarçar E tá no teu olhar, se eu conversei vou terminar Então desce, esfrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a menina é brava e você vai